Maria, Maria, olha só, tem uma vila ali na frente Ai, vamos pra vila então Sim, porque eu só tenho madeira aqui Ainda nem fiz uma crafting table Agora eu consegui fazer Ah, não, mas na vila a gente encontra tudo Verdade, lá tem abóbora Sabe o que tá pra gente fazer? Aqueles bonequinhos de neve Com abóbora de neve? Ah, eu tenho frio Você que gosta deles Ah, mas é legal, porque a gente pode brincar De guerrinha de bola de neve Ai, pode ser, pode ser, pode ser Vou pegar aqui também É, eu vou pegar mais uma aqui E vamos dar uma olhadinha nessa vila aí Pra gente achar comida, ó, tem fino Dá pra gente fazer pão Ai, porco Nossa, quanto porco É, realmente, por que tem tanto porco aqui? Eles criam porcos, village Será que a gente achou uma vila dos fazendeiros De verdade, né? Porque a maioria daqui só faz comida É Não faz o que? Não cria Não cria animais Eita Eu tô dentro da minha casa Que isso? Tesoura Encantada Essa tesoura aqui tá muito diferente, não tá não? Ué Essa tesoura ali é encantada e tá escrito Moby Cheers Tesoura de Moby Como assim? Como assim? Deixa eu tentar Deixa eu tentar uma coisa Deixa eu tentar fazer um teste com você Maria, eu deixei a vaca pelada A vaca tá pelada Ai, meu Deus Foi você que fez isso com ela? Maria, foi naquela vaca ali e tenta tosar ela A vaca tá pelada Calma aí Calma aí Aí volta aqui Eita, apertei errado Como que é? É que eu boto aqui Você deixou a vaca pelada, Maria Alessandra, que massa Mas o que que veio? Não veio nada Você quer ver? Não veio nada Pra mim também não veio nada, não E será que o porco dá alguma coisa? Vamos ver, vamos tentar O porco veio ao negócio Pera, deixa eu pegar Eu quero ver também, eu quero ver Veio Essência de porco Eita, Maria Vamos pegar esses negócios aqui Será que dá pra comer? Que engraçado Porco pelado Você aí toda preocupada Mas você já reparou que o porco pelado Ele não é muito diferente do porco normal? Ah, é verdade Ele tem cor Ele só fica mais claro, né? Sim, mas olha isso Não muda quase nada Eita, eu peguei 55 essências, Maria Você peguei 18 Vamos tentar fazer alguma coisa Deve estar fazendo Não, não dá pra comer Será que joga no chão? Será que... Dá pra comer? O que? Maria O que? Olha aqui O que é? Um chapéu de porco Dá pra fazer Acho que dá pra fazer armadura Deixa eu tentar fazer aqui Tá, eu fiz o peitoral Você tem cheiro de bacon Eita, eu não consegui fazer não Toma Aqui, ó Como assim? Tá dando erro Tá dando erro Dando erro? Não É só você pegar Ah, é só eu pegar Maria O que? Dá coisa Deu stringer 2 O que será que é? Faz uma calça pra mim Eu te dei todas as essências que eu tinha Ah, tá Aqui eu não sei fazer calça Sei sim Pera, você tem que pegar mais essência de porquinho aqui, ó Peguei mais Você já fez? Não, não sei fazer sapato Tá, deixa eu fazer pra você Aqui, ó Toma o sapato Cadê? Ah, já tá com você Ai, peguei Alessandra O que? Que cheiro de bacon Você tá vestido de porquinho Que gracinha Deixa eu ver O que é feito? O que dá? Eu acho que é de dano Deixa eu ver Será que a gente consegue derrotar as pessoas mais rápido? Pior que foi 3 socos só Deixa eu ver E você? Ai Quanto coração foi? Foi 1,5 1,5 É, 1,5 Mais ou menos Será que Maria, será que dá com o Iron Golem? O Iron Golem pelado Credo Ai, não quero ver isso Não Ai, ai, ai Eu não quero ver o Iron Golem Pera, se dá pra fazer isso com o Iron Golem Então dá pra fazer a mesma coisa do porco Deixa eu tentar Ai, ai, ai Cadê? Deixa eu entrar aí Calma Por que que não tá indo? Tem galinha Galinha também Como assim? Da galinha dá pra pegar também Pega da galinha então Que eu pego deles Eu vou tentar pegar da galinha A galinha pelada é muito sem roupa É muito engraçado Tá difícil aqui pegar eles Ai, ai Vou pegar da galinha Eita, tá difícil Eita Oi Toda vez que a gente pega um Vem muito Como assim? Vem quantos? Vem muita pele Ai, eu não sei E se a gente misturar? 64 Que isso Mas também Olha o tanto de galinha Que tem aí dentro Agora entrou mais uma Ai, eu sabia que você ia falar Uma coisa dessa Eu sabia Eu sabia Eu tava só esperando Ai, tadinha da galinha Ela tá despenada Imagina um villain Pelado Será que tem como Ele ficar pelado? Ah, não dá Tá sim Eu fechando Maria, você tem que agachar Olha aqui Calma Olha lá Olha a cabeça Que engraçado Credo Ele é muito feio Ele é feio Mas não veio nada Não dá pra Cadê a crafty table? Cadê a crafty table? Cadê a crafty? Lá atrás Eita Vamos lá tentar fazer Alguma coisa Com as coisas que a gente pegou Será que Que essas outras coisas Também dá poder? Alguma coisa assim? Valeu O porquinho morreu Como assim? Cadê o porquinho? Sumiu A gente A gente é muito má Maria Olha aqui A gente é muito má Mas vamos fazer mais Eu tô com cabeça de Iron Golem Olha isso aqui Cadê? Deixa eu fazer Olha aqui pra mim Calma aí Deixa eu fazer Minha blusa de galinha Cadê? 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 Ali Você tá com a cara Do Iron Golem Tá muito engraçadinho Olha isso Nossa É uma máscara Que massa E que que dá de dano? Deixa eu ver Se dá alguma coisa Eita Ah não dá nada Não dá nada? Do Iron Golem? Não dá nada Oxe Que estranho Deixa eu ter de ver A galinha A galinha Só falta Pra mim fazer o sapato Olha só Maria Só você O que é que você tá fazendo? O que é que você tá fazendo? Para aqui Para aqui Maria Me bate de novo Eu plano Você é plana? Sim Pera Olha isso aqui É verdade É leve Olha aqui Olha aqui Preparada? Ui Nossa Eu gostei Eu gostei Eu gostei Desse Eu gostei Desse Eu gostei O cavalo Vou tentar o cavalo Será que dá alguma coisa no cavalo? Eita Cavalo 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 Vem cá Pocotó Vem cá Pocotó Ixi Pocotó Não dá nada Eita A gente tem que achar outra coisa pra gente tosar E será que você é tosar? Não Ah Volta aqui Maria Me deixa a pelada não Volta aqui Volta aqui Vai me deixar a pelada não Vem cá